Falando, gente, sobre os crimes digitais de estelionatos, né, estão cada vez mais comum. Pelo menos um boletim de ocorrência é registrado aqui em Três Lagoas diariamente nas delegacias. Mas você sabia que os crimes assim, eles podem dar até oito anos de cadeia? Pois é, a Tati Simo, ela conversou com o especialista sobre essa lei aí mais endurecida. Os casos de crimes cibernéticos aumentaram durante a pandemia em todo o país. Reflexo do aumento do uso e de transações financeiras feitas pelo celular. Em Três Lagoas, pelo menos um boletim de ocorrência é registrado todos os dias. Nos relatos, os modos operandes de quem atua na criminalidade do estelionato se evidenciam. Um dos registros mais recentes foi o golpe aplicado em um idoso de 70 anos que perdeu quase 6 mil reais. O bandido se passou pelo filho da vítima. Por conta de casos como esse, é que a lei de crimes digitais foi alterada e está mais endurecida, de acordo com o advogado criminalista, Marcos Acamini. Que ela é, digamos assim, uma evolução da lei Caroline Dickmann, da época de 2012, que foi a lei 2737, que trouxe a invasão de dispositivo informático. Então, naquela época, como teve aquela questão das fotos íntimas, então o legislador, ele criminalizou a invasão ao dispositivo, ao celular, ao computador. Só que, com essa pandemia, a gente teve um aumento muito grande dos golpes, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, por e-mail, por SMS. Então, o legislador, ele resolveu aumentar a pena e até mesmo acrescentar algumas hipóteses de forma autônoma, digamos, mais específica. Então, se houver o estelionato via eletrônico ou se houver o furto mediante fraude por meio eletrônico, hoje a pena é aumentada e a gente chama de um crime qualificado. A nova lei trata de qualquer estratégia fraudulenta, desde violação de senhas e de mecanismos de segurança, até instalação de programas invasores ou golpes envolvendo engenharia social. Até então, a pena em vigor para esses casos, dependendo da gravidade, era de reclusão de três meses a dois anos, mais multa. As punições mais severas valem para crimes praticados com invasão de aparelhos eletrônicos para obter dados, modificá-los ou destruí-los. Muitas das fraudes envolvem pesquisas sobre Covid-19 ou auxílio emergencial. Esses golpes no WhatsApp em que uma pessoa se passa por você pedindo dinheiro aos seus familiares, aos seus colegas, já vai responder por um crime de quatro a oito anos, que é chamado hoje de estelionato eletrônico. Então, ele vai se utilizar de um meio fraudulento, que é a rede social, se passando por você, às vezes até pegando a sua foto, por vezes roubando, digamos assim, pegando o número do seu celular, ou até mesmo criando uma conta fake. Apesar de a lei estar mais endurecida, reaver o dinheiro fraudado é ainda um desafio. No entanto, a orientação é de sempre registrar boletim de ocorrência e colaborar com a investigação policial. Se houve um prejuízo, então ir até a delegacia de polícia, registrar o boletim de ocorrência, ir com toda a documentação, então não apagar as mensagens, não apagar a troca de e-mails, se tiver um número de telefone que recebeu esse contato telefônico, também registrar, levar tudo em mãos.